Olá, muito boa noite, está no ar a segunda edição do Sala de Debate nessa segunda-feira, dia quatorze de março, sete horas oito minutos, vinte e dois graus em Santa Maria, hoje nós antes a gente apresentar os nossos convidados de hoje, o Sala de Debate em Produção de Claudiane Weber e na técnica Thomas Pipe e Gabriel Serve Prado, nós estamos ao vivo na TV Diário, nos canais vinte seis e quinhentos e vinte e seis da NET, também nas nossas redes sociais e na CDN noventa e três ponto cinco FM. Agora sim vou apresentar os nossos convidados dessa noite, começando aqui pelo meu lado esquerdo, Anne Desconze, advogada procuradora do município e a secretária de saúde, bem-vinda, boa noite. Boa noite.